Vem me seduzir, me confundir, me agradar Você é louco, eu sou mais louco que você Vem brincar com fogo, me queimar E se queimar, queimando junto A gente pode se acender Eu não vou deixar de amar por medo de sofrer Se você quer me dar, eu quero receber Vinho proibido de uma safra especial Que me embriaga, me alucine, não faz mal Deus te proteja pela falta de respeito Do meu corpo no teu leito Quando a gente faz amor Deus te proteja Por meu jeito atrevido Que provoca teu gemido Mais de gosto que de dor O teu vestido esconde a parte mais formosa Pensa Deus, fêmea gostosa Que o amor guardou pra mim Repete e fala Essas loucuras sem sentido Paga as estrelas da Ursa Maior O que? É uma charada? Não, não, é um filme Você viu esse filme? Quando a Ursa Maior passava, ela modificava as pessoas Eu ouvi dizer Que a Ursa Maior vai passar várias vezes por cima desse sótão Se você quer me dar Eu quero receber Vinho proibido De uma safra especial Que me embriaga, me alucine, não faz mal Regina A Regina, a Regina, a Regina A Regina tá dormindo, vem cá Vamos pro meu hotel Deixa eu te levar Ô Paulo, eu já te falei que isso é tão complicado Olha bem no meu olho Bem Você me quer? Acho que quero Você acha ou você tem certeza? Eu sou mulher de um homem só Eu já disse isso Não Ágila, o teu marido sumiu Vocês se separaram Quanta hora de você começar uma vida nova Eu sei Eu sei de tudo isso Mas às vezes eu tenho a sensação de que ele tá tão perto É, mas não tá Ele tá longe Tá muito longe Você é uma mulher livre Eu sou um homem livre Sabe, eu acho que Eu acho que aconteceu uma coisa Uma coisa Uma coisa muito forte entre nós Você não sente isso? Sinto, sim Eu não quero só Ganhar você, Ángela Eu quero Quero mais Quero muito mais Eu também sinto tanta coisa boa Eu Eu não posso negar que eu tô Muito envolvida Mas, 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 mais, 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 mais Mais, mais Mais Tem um fantasma entre a gente Não rei, não Tô falando sério Tem Tem um fantasma São coisas aqui da tua cabeça Sabia? Mas Tudo bem, a gente dá um tempo Oi, filha Eu tô com medo Mas a tatá não tá lá dentro, princesa? Ela tá dormindo Vem Pera, vai Mamãe vai daqui a pouquinho, tá bom? Vai lá, fica com ela Depois a gente dá um jeito de tirar esses fantasminhos da cabeça, tá? Vou acabar me apaixonando por você Eu acho que nós já estamos apaixonados